Nós estamos recebendo em nossos estúdios o senhor Rony Rodrigues, ele que é sócio da empresa Paraty. E esses dias, tanto o PT Costa como a Puiarés, teve a operação do Ministério Público sobre a questão de combustíveis, a questão dos postos. Fizemos todas as análises, tiramos todas as medições de todas as bombas, graças a Deus deu tudo certo, nada errado. Até o fiscal no momento deu até os parabéns, que estava tudo dentro da normalidade, nota fiscal de entrada, a entrega do cupom fiscal. Para ter um posto funcionando, você tem que ter hoje a licença da SEMAS, IBAMA, ANP, que é o órgão que fiscaliza postos. Então você tem que ter todos esses certificados, ainda mais alvará sanitário, alvará de funcionamento, alvará de bombeiro. Não é simplesmente abrir um posto, você tem que ter uma responsabilidade, porque querendo ou não você está ali com a bomba. Se fazer alguma coisa errada, um cara abastecer uma moto fumando, pode ocorrer uma explosão, abastecer um carro ligado, pode acontecer uma explosão. Abastecer uma moto com o piloto da moto amuntado na moto. Então isso pode ocorrer alguns acidentes. Então a gente trabalha já com muito cuidado, a gente dá um valor muito grande em nossos clientes. O nosso combustível hoje, a gente não faz o nosso transporte de combustível. Quem faz a nossa logística de combustível hoje é a própria Pretobras. Então ela me entrega o combustível na minha porta. Quando chega o combustível, qual é o processo de recebimento? Primeira coisa, conferir nota fiscal, conferir se está correto com o pedido. E nisso a nossa nota vem com as análises que é feita lá na hora da saída da base, que é lá em Fortaleza. Quando chega a gente faz a análise do combustível, tem o nosso pessoal treinado para isso. Faz as análises e vê se está tudo correto. A questão de temperatura, a questão de mistura, está conforme o padrão exigido pela ANP. E após a gente conferir se está tudo correto, a gente guarda uma amostra durante os próximos três pedidos. Fica a amostra guardada no posto com os lacres e nota fiscal. Para uma eventualidade, o combustível é adulterado e alguma coisa. Então nós temos a contraprova guardada, lacrada. Isso fica acesso para qualquer cliente que quiser lá no nosso posto olhar, acompanhar um recebimento. Fique à vontade, a gente convida aí para ver como é. Na dúvida, peça. A gente está lá, um galão de 20 litros. Se vocês repararem bem, tem lá uma placa bem grande, que é até 80 por 80. Isso é um padrão, não é a Paraty que falou que tem que ter essa placa lá. E lá estava falando, o cliente tem dúvida, pode solicitar a qualquer momento uma análise do combustível. Tanto a análise quanto a medição da bomba. Então qualquer cliente chegando lá para comprar um litro, 100 litros, ele tem o acesso e o direito. No mesmo momento, lá tem uma pessoa treinada, em cada horário tem uma pessoa treinada para fazer essa análise. Rony, como é que pode um posto aqui no Croatá estar quase 30, 40 centavos mais barato do que o Petecoche? Tem um pequeno detalhe. Hoje eu fiz essa reclamação à própria Petrobras e eles me passaram. Rony, olha o preço nosso que sai da refinaria. Hoje uma gasolina que sai da refinaria é 1,55. O preço dado diz 2,20. Só que nisso aí acarreta muitos impostos. Hoje, se você tem ideia, o nosso combustível hoje chega quase a 4,10. E hoje um custo operacional, hoje num posto, a gente tem que no mínimo, no mínimo, tirar 35 centavos no litro, 35 a 40. Por quê? Tem uns custos. Hoje eu faço até uma conversa com o senhor mesmo, a gente conversando. Eu fiz essa analogia. Hoje um combustível, hoje, ele chega no meu posto. A diferença, vamos fazer uma diferença aqui entre o Curatá e o Petecoche. O meu posto é pequeno, eu consigo pedir 15 mil litros. 15 mil litros é um frete. Hoje eles cobrem, em média, 4 centavos hoje para mim, para me entregar o combustível na minha porta. E lá no Curatá, o cara tem uma carreta, puxa 35 mil litros. Então, com isso ele já consegue abaixar custos. E tem outro, quando chega aqui o combustível na nossa cidade, hoje a gente abastece muita moto. Então, o nosso ticket, quer dizer, cada cliente que abastece a gente hoje é menor do que lá no Curatá. Porque lá no Curatá passa a carreta, o cara completa, é 300 reais, 400 reais. Um caminhão mesmo, para completar um caminhão, dependendo do caminhão, é 2.500 reais para completar. E nisso, a gente tem muito mais funcionários. Hoje a gente tem 12 funcionários. E com isso, o custo onera muito na questão dos custos de bico, que a gente abastece muito mais vezes. Hoje, para o senhor ter ideia, a gente atende, por mês, 65 mil clientes. Em compensação, os demais clientes que a gente conhece, que a gente conversa, em Fortaleza, na região, eles atendem 18, 19 mil clientes. E vendem 8 a 9 vezes mais do que a gente. Então, isso, o custo para nós é diferente. O custo de frete é diferente. Hoje, o senhor bem sabe que aqui a gente não está na região metropolitana. Quem está na região metropolitana tem algumas regalias, de custo de frete, até mesmo de preço. É diferente, porque a gente está na região metropolitana. Então, com isso, o nosso custo fica mais oneroso. A gente tem que ter mais frentista para atender o nosso cliente. Tem que ter uma estrutura. Então, isso custa mais para a gente. Então, a gente tenta trabalhar na maior média possível para atender o nosso cliente, com preço adequado para o nosso cliente. Que também a gente é uma empresa, a gente precisa sobreviver. A gente precisa custear nossos custos. Tem os nossos impostos, tem o nosso funcionário para pagar em dias. O preço que a gente vende hoje é para custear isso aí. É um setor muito dinâmico. Se gasta muito. Como eu falei com as licenças, tem que ter essas licenças. E essas licenças nenhuma são de graça. Para usar o nome Petrobras, você paga? Pago, a gente paga Reuters. Então, eu tenho um contrato com eles. Você tem ideia? Eu não posso comprar combustível. Muitas vezes eu recebo oferta de combustível bem mais barato. Mais de bandeira branca, sem saber de onde veio, de onde está indo. E a gente acaba não comprando, porque a gente tem a fidelidade de ser Petrobras. Porque uma quebra de contrato desse pode acarretar um problema muito sério para a empresa. A multa até alguns milhões. Alguns milhões a multa é um contrato muito fechado. Então, a gente tenta trabalhar dentro do parâmetro do contrato, na questão de divulgação, na questão de preço. Quando tem rebaixa de preço, a gente repassa. Ah, Rony, o pessoal me passa. Rony, esse preço é para ser repassado. Esse preço é para custear alguma oferta que a gente faz em parlarelo. Então, tudo isso é o custo, gente. Então, eu peço muito que as pessoas busquem mais informações. Para finalizar, Rony, eu queria que você me dissesse, por que eu devo abaixer o meu veículo no posto para ti? Você deve abaixer porque você tem a garantia de onde vem seu combustível. Seu combustível é feito em análise, antes do recebimento. Nossos equipamentos são todos fiscalizados normalmente, tanto pela Petrobras, tanto pelo de olho no combustível. O que é de olho no combustível? É uma área da fiscalização da Petrobras que ela vem no seu posto, fazer análise, conferir se está tudo dentro do padrão, conforme a Petrobras solicita. Então, o nosso combustível é um combustível que tem origem, que tem qualidade. Hoje, a gente está há mais de 10 anos no ramo de posto em Pentecoste. Graças a Deus, a gente nunca teve uma reclamação, um problema em questão de adulteração. Graças a Deus, nunca tivemos nada disso. Então, é um posto que você pode confiar em abastecer. Ok, Rony, muito obrigado. Então, você que está acompanhando a gente, outros donos de postos de combustível aqui da região que queiram vir aqui também, também estamos de portas abertas e estamos também lhe aguardando. Com as imagens de André Barros, Zé Dalegnas, do Blog Notícias, de Pentecoste.